Música Ao todo, na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados analisaram 26 vetos encaminhados pelo Poder Executivo. Os parlamentares da LERJ derrubaram 13 vetos do governador Cláudio Castro a projetos aprovados pela Casa. Um deles vetava o projeto de lei de autoria da deputada Mônica Francisco, que cria o programa Mulheres na Política, com o objetivo de incentivar a participação feminina em espaços de poder e decisão. O veto foi derrubado e vai virar lei. O Brasil tem uma subrepresentação muito grande das mulheres nesses espaços de poder e decisão. Dos 193 países que hoje contam com parlamentos ocupados por mulheres, o Brasil é o centésimo, quinquagésimo quarto. Na Câmara Federal, por exemplo, a gente só tem 10% de mulheres. Aqui no estado do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, somos só 13 mulheres dos 70 deputados. Ou seja, há uma subrepresentação muito grande ainda. Isso impacta nas políticas para as mulheres, no orçamento que é tanto produzido quanto efetivado nas políticas para as mulheres, que são fundamentais. Também foi analisado o veto ao projeto do deputado Atila Nunes, que cria no estado do Rio o programa para tratamento e a cicatrização de feridas crônicas, garantindo assistência de saúde e de reabilitação plena aos pacientes usuários do SUS. O veto foi derrubado e o projeto vai virar lei. Outro veto derrubado pelos parlamentares tratava do projeto que assegura à pessoa com transtornos mentais acompanhada de cão de suporte emocional o direito de ingressar e permanecer com o animal em todos os locais públicos e privados de uso coletivo. Com a derrubada do veto, o projeto também vai virar lei. Os deputados também discutiram o veto do governador ao projeto que declara como patrimônio histórico, cultural e material do estado do Rio de Janeiro a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Centro Histórico do Rio. A proposta reforça que a escola é um centro de referência na formação e produção audiovisual, cultural e artística, de educação e inclusão social. O veto foi derrubado e vai virar lei. Durante a sessão plenária, ainda foi discutido o veto ao projeto do deputado Rosenberg Reis, que inclui a abordagem de temas de políticas de sanitização de ambientes e de proteção de contágio de epidemias na matriz curricular e extracurricular da rede estadual de educação. Com a derrubada do veto do governador, o projeto vai virar lei. Também foi vetado, mas de forma parcial, o projeto do deputado Alexandre Kinnoploch, que impede as unidades escolares e creches públicas de transferir alunos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento de escola sem consentimento dos responsáveis. O veto foi derrubado e o projeto vai virar lei. Outro projeto que vai virar lei, após o veto do governador ter sido derrubado pela LERJ, obriga as escolas públicas e privadas de educação básica a promover o diálogo com os pais dos alunos a cada bimestre para informar e discutir a situação de crianças com necessidades educacionais especiais. Ainda nesta quarta-feira, foi analisado o veto ao projeto de lei de autoria dos deputados Samuel Malafaia e Luiz Paulo, que regulamenta os procedimentos para armazenamento de água de chuva para reutilização e descargas de prédios públicos. O veto foi derrubado e o projeto vai virar lei. Os parlamentares também derrubaram o veto ao projeto dos deputados André Ceciliano e Renata Souza, que cria o Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores Sociais e Ambientalistas no Estado do Rio de Janeiro. O programa vai virar lei. A derrubada do veto que o governador deu ao nosso projeto de lei, que cria o programa para defensores de direitos humanos, ambientalistas e também jornalistas, é uma vitória, não só do povo do Estado do Rio de Janeiro, mas também da própria democracia. Garantir esse programa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro é reconhecer a possibilidade de transformação social, em especial daqueles e daquelas que hoje constroem a partir da sua função social, uma forma de defender o meio ambiente, de defender a humanidade, mas também de poder dizer tudo o que está colocado. Também foi derrubado o veto do governador ao projeto de lei que cria a política estadual dos centros de convivência da rede de atenção psicossocial do Estado do Rio de Janeiro. Com a queda do veto, o projeto também vira lei. Os centros de convivência, eles complementam a rede de atenção psicossocial, contribuindo para que essas pessoas que estão em tratamento possam ter direito à cidade, direito ao trabalho, direito à cultura, estimulando o cooperativismo, a economia solidária, o trabalho de maneira geral. A gente pensa sempre que o cuidado em saúde mental tem que ser em liberdade e tem que ser inclusivo, estimulando que cada vez mais as pessoas em tratamento consigam alcançar seus direitos e alcançar sua autonomia. Outro veto analisado tratava do projeto da deputada Mônica Francisco, que propõe a criação do programa emergencial de promoção à saúde integral em regiões rurais para prevenção e tratamento do novo coronavírus. O veto do governador foi derrubado e o programa vai virar lei. A instituição de uma política efetiva de atenção à saúde do trabalhador e trabalhadora da zona rural do Estado é fundamental. Primeiro, para corrigir distorções entre a oferta no sistema de saúde, principalmente na atenção básica, entre as áreas rural e urbana. Isso é importante. Segundo, para que se garanta a saúde do trabalhador e trabalhadora da área rural, para que a gente tenha, e aí o terceiro ponto é consequência, que a gente tenha a possibilidade de garantir o escoamento de alimentos de maneira efetiva, recorrente, sem interrupções, sem agravamento, para a área urbana. Os deputados discutiram ainda o veto ao projeto que cria um portal de transparência com dados do Programa Especial de Administração Fazendária. O objetivo da proposta, aprovada pela LERJ, é simplificar e otimizar a legislação tributária e melhorar a fiscalização da arrecadação no Estado. O veto foi derrubado pelos parlamentares. Também vai virar lei o projeto do deputado Flávio Serafini, que autoriza o governo a comprar vacinas com eficácia comprovada contra o novo coronavírus, mesmo quando elas não estiverem sendo fornecidas pelo Programa Nacional de Imunizações. A proposta tinha sido vetada pelo governador, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.